Hoje, uma ideia simples e inteligente para entender como a gente se prepara para as mudanças. Aí, o recadinho de sempre. Gostou do vídeo? Dá um like. E, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Me ajude a fazer esse canal crescer. Eu já fiz vários vídeos falando sobre mudança. Tem uma playlist sobre o assunto, se você tiver interesse, depois acesse. Mas, hoje, eu quero fazer um destaque interessante. Uma vez eu aprendi isso e olha o que eu tenho usado. Teve um camarada que me disse assim. Para a gente poder entender, agir corretamente face às mudanças, nós precisamos ficar muito atentos a duas variáveis que vão nos ajudar a ter uma resposta adequada. Então, esse camarada fez uma espécie de gráfico. Eu vou projetar o gráfico para vocês. Vocês vão ver o gráfico aí. No eixo dos Y, ele chama de eixo da percepção. E o eixo do X é o eixo da reação. Para encarar bem uma mudança, eu preciso saber como é que eu estou trabalhando essas duas variáveis. A percepção e a reação. Porque tem gente que não entende bem as coisas e reage muito forte. Tem gente que reage devagar, mas entende tudo. E isso vai trazer consequências da vida. Por exemplo, vamos pensar a situação de uma pessoa que ela tem pouca percepção e pouca reação. Pessoas assim, que estão no quadrante 1, são pessoas que têm a seguinte atitude. Quer saber? Esquenta a cabeça não. Quem fica procurando o problema, acha. Fica na sua, toca a vida, ou amanhã vai ser uma continuidade do Oxi, deixa quieto, traz mais uma geladinha aí. E vamos na batucada. Esse pessoal não quer saber porque assim não precisa agir. Tem gente que diz, se a gente sabe, a gente sofre. Então é melhor ficar sem saber porque você não sofre. Pessoas assim, pessoal, vão se estrepar com a vida. Porque as mudanças vão vir. Quer elas queiram, quer não. Esse quadrante 1 é o quadrante da alienação. É o quadrante dos alienados. Vão se dar mal. Tem gente que é o contrário. Tem gente que responde forte, mas não está entendendo o que está acontecendo. Sabe quando você não entendeu bem e você já sai atirando, você já sai correndo, você já sai fazendo, você já sai brigando? Pessoas assim são pessoas que têm uma forte reação e uma fraca percepção, um fraco entendimento. Todas as vezes que a gente age com muita força sem entender o que está acontecendo, a gente está no quadrante do desgaste. A gente desgasta relacionamento, a gente briga com outros, a gente gasta dinheiro de forma desnecessária, a gente entra em umas roubadas. Então o camarada, para agir, precisa ter uma compreensão do que está acontecendo. Assim ele age bem. O outro jeito, que também é complicado, são as pessoas que elas não agem. Elas falam, não, eu preciso pensar melhor, eu preciso entender mais. Não, ainda não é o momento, deixa eu entender. E o cara passa a vida tentando entender. E a vida está indo embora e ele não age. Ele quer ter todas as certezas para agir. Esse camarada também não está bem. Esse camarada é um camarada que fica hesitando. Esse camarada, ele fica na inércia. Por quê? Porque apesar de saber, ele não faz nada. Ele é inerte, ele é parado. Pessoas equilibradas são pessoas que buscam ter compreensão e, ao mesmo tempo, ter uma reação adequada. Essas pessoas terão muito mais chance de serem felizes. Nós podemos muito, desde que busquemos entender bem cada situação e coloquemos energia e trabalho para fazer acontecer. Sabemos que não é fácil. Mas entendimento e ação constroem a felicidade. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma